eu estou no espaço vejam só o pagamin lá em saturno vai balaço moleque que balaço ué não vai cair não chegou até a terra cê é o bicho é o mesmo hein doido galera eu sou aqui no facar 4 no mapa no espaço capturando os planetas eu mesmo montei vejam só a nave no mapa espacial que louca esse vídeo é patrocinado pela nasa é zoeira é mentira não é não seria da hora né gancho vamos lá galera eu vou zoar muito nesse mapa velho vejam só o disco voador um cara sendo abduzido ali ó peraí peraí mano que isso calma aí calma aí velho o cara foi rápido já chegou o disco voador sensacional eu vou dar uma volta aqui vejam só tá com a 4 no espaço eu fiz uma vez no 3 e agora eu montei no 4 é o poder do map editor o negócio é louco peraí peraí vou descer aqui muita calma nessa hora é um cara voando vários asteroides meteoros olha só um carro tunado aqui uma ponte satélite velho coisas voando louco demais mano facar 4 no espaço cê é louco não vai pelo amor devagar devagar não véi com ser burro segura oi é tudo bugando que isso deu ruim eu estou sentindo uma treta olha o pagamin bilada localizada nossa pegou encheio na bunda ae acelera que eu estou no espaço o negócio é louco saia daí parceiro saia da frente saia da frente nossa o pagamin tá ali ó vou te pegar vou te pegar peraí peraí vou te pegar porra pelo amor você é burro tô chegando tô chegando vou te pegar pagamin vou te pegar que loucura burrice nossa o cara voa longe mano não acelera 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 peguei pagamin tá voando olha só esse cara é impossível ele não tem limite e vai explodir desse vei não dá nao toro perdão no cu esse aí sofreu olha o caminho olha o cara véi é vala cê é louco cachoeira surpraise adoro pão na boca me da tesão digito com só dedo ae galera se liga só eu to flutuando e metendo bala eu to no espaço me segura olha só cara mas então em geral fuzila como uma torrente pinta fuzila maluco vai que a bosta vamos lá vai pagar mim come que isso véi nossa mano quase deu ruim segura segura ih véi vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim puta vida vai pagar mim olha lá véi que isso eu vou explodir é tudo uma duas três quatro cinco olha bugou mano que isso olá que que é isso galera meu deus olha os bug não tem limite e agora mais um bugado tô dentro do cara é tudo oco vejam só vários bugados voando esse jogo cara eu vou te contar em é doido ó caiu mais um mais um caramba caiu dez ali isso nossa véi ae galera começou a bugar olha os caras voando o mapa é no espaço e os caras tão voando ó muito foda ah lá bugou 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 olha só como assim cara que loucura eita ai já era mano sumiu peraí peraí vai granada isso olha o cara eita véi surra de pinto molho sai 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 vai ser quatro ae olha só olha só olha só mais uma vai o morteiro vindo tá chegando chegou o pagamin sofreu ai bum vamo lá vamo lá vamo lá gostoso ae ano novo olha os fogos véi vai cara vai começou olha o bolo de carro véi olha o elefante puta vida calma aí calma aí calma aí calma aí olha esse carro espacial voando vamo dar um rolê pelo espaço bora bora que eu to voando que doido tem uma nave aqui em cima um satélite aqui calma aí calma aí olha a nave cara olha a turbina jato eu to muito alto galera olha só o pagamin ta aqui ó relaxando e ai mano beleza calma aí calma aí pega esse ai então vai mano relaxa eita vocês viram essa sobe 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 mais vai vendo galera vai vendo o espaço os aceroides satélite olha só olha o carrinho voando o negócio é louco velho demorei umas horas pra montar esse mapa ficou doido cara agora olha o cara relaxando ó agora vai solta isso vou tentar pausar aqui peraí ae já deu já beleza like a boss muito foda mano a fumaceira o pagamin o pagamin não morre ele não morre olha isso esse clodovio é muito bugado calma aí então é um viadão imortal peguei peguei vala pau mole meu deus olha olha os bugs isso aqui galera é um bug satânico mandem esse vídeo pro nobreza games é o bug satânico cara os bugs não tem limite olha isso aqui olha só que viadagem como assim mano que loucura que demência cara eu não vou falar nada pra mim chega olha isso parece uma aranha sei lá cara um polvo humano olha só olha só olha só olha só galera porra eu não consigo esse aqui sim é um legítimo bug satânico mandem pro william do canal nobreza games ele tem que ver isso cara mandem lá um vídeo pra ele meu deus mano que loucura é doido eu não consigo c4 c4 é bala ae